Fala galera do Rolê Paralegos! Hoje a gente vai descobrir juntos as quebradinhas de Ilha Bela. Um lugar que a gente não vai falar onde é, mas se tu achar, tu vai marcar a hashtag Rolê Paralegos. Vamos ver como é que vai ser esse rolê? Convite do Cicerone, vamos falar um salve aí Cicerone. Salve aí, quebrada com nós. Vem com a gente. Vocês se preparem, abram os portais, se preparem para o que vocês vão ver. Vamos começar com a chave de ouro. É um lugar onde a gente só traz pessoas muito iluminadas, pessoas que a gente ama de verdade. Então considerem já amados, se sintam felizes. E daqui a gente vai, eu vou ciceronear vocês nesse sítio, com muito amor e o resto de Ilha Bela. Então daqui vai selar a amizade com esse visual, tá bom? Top, vambora, vambora! Então galera, hoje nós estamos explorando aqui Ilha Bela de um ponto de vista diferente. A gente está conhecendo os locais que não são locais usuais, não são locais de visita, mas são locais maravilhosos na ilha. E são locais que não são divulgados com a intenção de não ser divulgado mesmo, até para manter a preservação. Nós somos super a favor também nessa coisa da preservação do lugar, tá ligado? Porque eu acho que conforme você começa a mostrar, eu acho que a maior parte das pessoas infelizmente não tem discernimento com relação a esse cuidado, né? O que acontece? Essa troca, você e natureza, natureza é você. O que acontece? Tomar cuidado nas pedras, a gente estava aqui agora tirando umas fotografias e o Theo deu uma escorregadinha ali que assustou. Como foi, Theo? O que aconteceu? Aí ó, aí ó, cuidado gente, traga um band-aid. Tem band-aid lá, viu Theo? Eu trouxe também coisa para mim. O Rafa nem viu o que aconteceu. Qual que é a dica? Qual que é a dica? A dica é o seguinte, hoje em dia todo mundo que vem quer tirar uma selfie. Acaba self-ordendo. Presta atenção primeiro na sua integridade física, onde você está, não brinca com a natureza. Vou apontar aqui perto um pouco disso, só para vocês notarem como que o chão muda aqui ó. Se você notar aqui ó, tem uma parte que está mais, mais úmida e uma parte literalmente molhada ali. Já na parte úmida, começa a ficar bem escorregadinho. Então a ideia não é vinte nela, a ideia é você estar mesmo com o pé no chão para você sentir a aderência onde seu pé está. Esse é o primeiro pico que a gente está aqui. E qual que é o próximo, Cicerone? Próximo, vamos para a gruta e a maior árvore do planeta. Ô louco! Vamos nessa? Acabamos de chegar aqui na gruta, a gente vai entrar. Não resisti, eu tenho que ir lá com vocês para vocês verem como que é essa experiência bicho. E aqui tem um monte de aranha, então é bom tomar cuidado. Aí filho, me ajuda aí. O bagulho aqui é doido velho. Quem tem fobia de aranha... Eita porra mano, agora deu medo mesmo aqui ó. É, cuzão. O problema é que você viu os patins aqui. Quase velho, vamos passar daqui velho. Olha esse pico galera, uma piscina natural lá atrás do mar. Bem no coração de Ilha Bela. E eu estou impressionado com a energia que essa árvore passa para a gente, né? Porque chegando aqui você se dá conta do tamanho que você é perante as coisas da natureza, né? Incrível. Eu acho que eu nunca falei desse jeito para vocês assim, porque esse rolê foi algo que realmente conectou nosso espírito com a Mãe Terra. Aconteceu um problema aqui com o Theo, que ele deu um bom rótulo, se machucou. Poderia ter perdido até a própria vida. E acho que é legal a gente conseguir ter passado... A Mãe Natureza passou essa energia tão boa. A forma que a gente veio alegre, né? Em fazer coisas boas para apresentar para você que está aí do outro lado. Ela nos retribuiu isso, né? Nosso amigo está aqui, está em salvo. A gente desfrutou desse lugar fantástico. E acho que o rolê é isso. É conectar, é estar junto, é viver. O que é o plano agora ou é isso que você não é? Vamos conhecer um pico bem louco. Olha lá. Nossa, que lugar show velho. Acabamos de chegar aqui em mais um pico. E olha esse pôr do sol, mano. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galerinha. Está ali, está osso, a parte está subindo. A gente vai tentar sair agora. O nariz me dá muita fobia. Ele tampa o nariz e eu fui progador entra nois. Ou seja, ele fica tampando. E eu fiquei com fobia. Bota do ar. Então é isso, galera. Estamos terminando mais um rolê. Se você quiser conhecer esses lugares cada vez mais exóticos que o rolê está trazendo para você, você tem que chamar esse cara aqui. Porque esse é o cara que ele vai montar um rolê personalizado para você. Fala isso. O cara é o Rafa. Eu sou amigo do cara. Eu sou parceiro do cara. O contato dele está aqui embaixo. Também não deixa de deixar o seu like, inscrever no nosso canal. E a gente se encontra aonde? Rolê para leigos. Seja leigo, mas não seja bobinho. Se liga na gente. Vem ser feliz. É isso. Valeu, galera. O Cicerone nessa aqui, porra. Tem um moren. Agora é cis, é nóis. Glugulu, glugulu, glugulu.